Oi pessoal, o Vem Brincar de hoje traz uma dica de passeio que vai toda criançada aproveitar com muitas opções. O Tacarona está com o show do tio Bruninho dia 12 de outubro às quatro e meia da tarde no rooftop gratuito. Tem também parque do Bita por lá, Bita e os animais até dia 15 de outubro. Os horários são de segunda a sexta a partir das duas da tarde, aos sábados a partir das nove e domingos e feriados a partir do meio dia, sempre terminando às oito horas da noite. Ingressos a partir de 30 reais, parque Bita e os animais e ainda tem espetáculos teatrais. Dia 15 com Família Madrigal, dia 21 com o espetáculo Era Uma Vez e dia 22 com o espetáculo Serum Adams. É muita diversão para todos os gostos, então vem brincar! Vem Brincar! Oferecimento Biscoito Treloso, que tal uma trela agora? Hotel Village Porto de Galinhas, lugar de gente feliz! Pipos, é diversão e sabor vitaminado! E dia das crianças, é no Tacarona!